Aviso pra vocês, o vídeo a seguir não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, sendo apenas de caráter educacional. Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. Não sei se você está acompanhando aí o canal do Primo Rico, o Tiago Negro, mas recentemente ele fez desinvestimentos em ações e fundos imobiliários e até mesmo ADRs que são negociadas aqui no Brasil pra investir em uma criptomoeda. Quer saber qual é? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês. Pra você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você aí de casa que sente o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal, nesse botãozinho vermelho aí e ative o sininho das notificações pra que você possa ficar por dentro de todas as novidades aqui deste canal de criptomoedas. Bom, meus amigos, Tiago Negro, o Primo Rico, recentemente adquiriu aí Ethereum. Você sabe que eu não gosto de ficar fazendo muito tempo aí pra falar o assunto principal, não. Eu já falo logo de cara pra que você possa ficar bem informado. Então, recentemente, a criptomoeda adquirida pelo Tiago Negro é o Ethereum, meus amigos. E conforme vocês vão ver no decorrer desse vídeo, o Ethereum pode se valorizar muito, principalmente com atualização para o Ethereum 2.0. Então, agora eu vou pedir a ajuda do meu editor pra gente vir pra tela do meu computador pra que eu possa contar mais sobre essa aquisição do Tiago Negro. Tá aqui, ó lá. Tá tanto na Cointelegraph quanto na Criptofácil. O Tiago Negro, que usa o pseudônimo de Primo Rico, se desfaz de algumas ações e fundos imobiliários para comprar um milhão em Ethereum. Ele vai publicar um vídeo aí da série Rumo ao Bilhão, onde ele vai se desfazer de algumas posições e vai adquirir 58.9 Ethereum. Ou já adquiriu, né? O que isso pode trazer pra Ethereum? Todo mundo conhece o nosso amigo Tiago Negro. Eu não preciso nem ficar focando quem é ele. É um dos maiores influencers de investimentos no país. Ele fez as ações da Cash3 disparar no mercado local. Ele tem poder pra fazer o Ethereum disparar? Gente, ele tem muitas pessoas com muito dinheiro que seguem ele. Então, pode ser que sim. Ele pode fazer o mercado do Ethereum disparar, porque as outras pessoas vão entrar naquele FOMO e podem acompanhar. Quando eu digo outras pessoas, eu digo lá fora. Outros países vão buscar entender e vão ver que um grande investidor do Brasil, porque querendo ou não, hoje ele é grande investidor, estaria fazendo vídeos, estaria divulgando o Ethereum. E não é novidade pra ninguém. Não foi só ele que falou. Felipe Persigo, que trabalha com ele. Breno Perucho e Bruno Perini também já falaram sobre Ethereum. Então, aquele grupinho ali de cima desses youtubers estão alinhados que o Ethereum é uma boa criptomoeda. E eu, sem dúvida nenhuma, acredito nisso. Eu não comprei um milhão de Ethereum. Eu comprei apenas 500 dólares aí, mas já estou me preparando pra comprar mais 500 dólares. Vocês sabem que entre essas celebridades, não é só o Primo Rico que está apostando, ou, melhor dizendo, investindo em criptomoedas. Recentemente, o cantor Gustavo Lima também passou aí de um cantor para um investidor quando ele divulgou em seu Twitter oficial que caiu, comprou. Essa é a regra do Bitcoin. Então, cada dia, mais e mais pessoas chegam a esse mundo de criptomoedas. Por isso que eu falo, você aí de casa, que está buscando informações, está na frente de todo mundo que ainda vai entrar pra esse mercado. Lembrando que nós estamos diante de estar próximo da evolução do Ethereum, de sair da Proof of Work pra Proof of Stake. O que é isso? Qual a diferença de uma e de outra? Vocês sabem que a moeda Ethereum é minerável. E a partir do momento que nós instalamos placa de vídeos e linkamos ela pra fazer a mineração a partir do nosso computador, nós recebemos a prova de trabalho, a Proof of Work, quando a gente coloca ela ali pra aprovar as transações. Então, exemplo, vamos supor que eu, Matuto, queira fazer uma transação dentro da Uniswap, que é um mundo DeFi, que é uma rede da Ethereum, que é uma DEX, uma descentralizada da Ethereum. Eu vou lá e vou comprar um token. Exemplo, o Shiba Inu lá dentro, dentro da rede da Ethereum. Eu vou ter o quê? Que pagar uma taxa, que é altíssima, tá? A taxa da Ethereum é altíssima. Eles pegam essa taxa e dividem entre todos que estão ajudando na rede. Mas o nosso amigo lá, o Vitalik Buterin, que é o CEO da rede Ethereum, tem planos diferentes pra isso, que é, na verdade, colocar ela já em 2.0. O que seria o 2.0? Seria a migração desse estilo que eu tô falando pra vocês, que precisaria de placas de vídeo ao redor do mundo, para a Proof of Stake. Proof of Stake quer dizer que você deve guardar os Ethereums que você tem, e com esses Ethereums é que vai ocorrer a nova mineração e vai ser distribuída pra essas pessoas. Pode ser um marco, pode ser um marco na era da mineração de criptomoedas, porque aí a Ethereum deixaria de ser minerada por placa de vídeos ou por ASICs, né? E passaria pra essa que eu falei pra vocês. Então, vocês entenderam mais ou menos essa ideia aí da mineração? Então, o Tiago Nigro investindo em Ethereum. Então, a ideia do Ethereum é essa, e é por isso que todo mundo tá acreditando que ele saia ali da casa dele. Vamos pegar aqui a Trading View, né? O Ethereum também está com um gráfico muito parecido com o Bitcoin no gráfico diário, tá? Pra aqueles que perguntam aí qual o tempo, eu geralmente analiso pelo gráfico diário, não gosto de fazer análise em tempos menores, principalmente na parte da manhã, que é o momento mais importante do dia, que é quando eu vou decidir aqui o que vai acontecer. O Ethereum corrige até a média de 9 também, mas esse nível de preço que a gente conhece aqui, olha, onde a máxima da Ethereum foi quase 5 mil dólares, não chegou a 5 mil dólares, mas aqui muito próximo de 4,900, pode ser considerado como preço descontado a partir de quando for lançado o Ethereum 2.0, quando vai mudar pra esse tipo de mineração que eu tô falando pra vocês, ele pode explodir. Então, eu tenho o Ethereum em carteira, infelizmente agora não tenho como mostrar a minha carteira pública, mas passe aqui todos os dias, 7 e meias da manhã, que quando eu mostro pela outra plataforma, que é essa aqui, que é a Tani, eu faço questão de mostrar as minhas posições que eu estou investido, pra que vocês possam ter ideia. Não é porque vocês possam copiar, não, mas pra que vocês possam ter ideia do que eu estou fazendo. Enquanto o Tiago Nigo está rumo ao milhão, né, aliás, milhão ele já tem, bilhão, o Matuto aqui tá tentando chegar nessa primeira casa aí. Vamos ver, um dia, com fé em Deus, a gente chega lá. Ei, não vai embora ainda não, tem mais conteúdo aqui pra você, olha, dá uma olhadinha aqui e já aproveita e se inscreve aqui nesse botão do meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.